É isso aí, estamos aguando aqui a estrada que segue para o pico da pedra do Tibúrcio. E olha aí, estamos subindo aqui um morro bem elevado, esse motorista barra pesado, o Valdeci. Olha aí, aqui o bicho pega, hein gente? E vamos que vamos rumo ao pico da pedra do Tibúrcio, em Pingo d'água. A pedra dele. E aí E aí E aí E aí Obrigado.